E aí pessoal do YouTube, canal Terra, Céu e Mar, hoje aqui na cidade de Itobi, isso mesmo, cidade de Itobi, interior de São Paulo, aqui na região de Casa Branca, São José do Rio Pardo, aqui eu tô na entrada da cidade, aqui ó, bem no letreiro da cidade, Itobi, e aqui é a rodovia que dá acesso à cidade, nesse sentido, São José do Rio Pardo, e no outro sentido, Casa Branca, aqui é bem a entrada, é um trevo de acesso aqui, um dia bem tranquilo aqui, um sábado em Itobi, ali é a estação rodoviária de Itobi, bem ao lado do letreiro. O gentílico da cidade é que quem nasce em Itobi é itobiense. A população total aqui, por estimativas do IBGE, em 2017, era de 7.546 habitantes, perto já dos 8 mil, uma cidade pequeno porte, mas não tão pequena assim, igual outras que tem na região. Itobi tem fundação em 18 de fevereiro de 1959, cidade de 62 anos. E o aniversário aqui, 27 de agosto. O significado de Itobi é o nome que foi atribuído artificialmente. Em 1898, a antiga cidade Rio Verde deveria significar Rio Verde na língua tupi. Então, esse é o significado de Itobi. Rio Verde, e nós temos um Rio Verde aqui. Passei próximo aqui, Mococa, tem o Rio Verde que corta. Um rio que corta a cidade aqui. Em 1959, a cidade se separou de Casa Branca, se tornando um município autônomo, que era um distrito de Casa Branca, Itobi. Aqui na entrada tem um posto, garapa. Bem movimentado aqui o centro, aqui o trevo de acesso. Continue acompanhando o canal, tem mais vídeos de Itobi. Vamos passar na estação ferroviária, na Praça Matriz. Vamos dar uma volta de carro aqui na cidade. Continue acompanhando o canal. Você conhece aí? Conta alguma história pra gente de Itobi. Deixa o seu nome aí nos comentários. Conta algum caos aqui da cidade. Se é daqui, deixa o nome pra gente aqui do canal, por favor. Conta alguma história aí pra complementar o vídeo. Deixe um like, se inscreva no canal. Vídeos novos todas as semanas. Canal Terra, Céu e Mar. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.